Atenção, donos de veículos, a partir da próxima sexta-feira, 1º de setembro, o governo de Minas vai exigir o registro e o licenciamento de veículos deste ano para carros com placas final 1, 2 e 3. Os donos terão que quitar o IPVA, o seguro obrigatório, até 2020, além da taxa anual de licenciamento e eventuais multas. O chefe da Divisão de Registro de Veículos do Estado, Felipe Forjas, tem outros detalhes. Com relação aos veículos com finais de placa 4, 5 e 6, esse prazo é estendido até o dia 30 de setembro. E com relação aos veículos com finais de placa 7, 8, 9 e 0, esse prazo vai até o dia 31 de outubro deste ano. Então, para que o proprietário do veículo esteja regular, é importante que ele tenha quitado tanto o IPVA, quanto a taxa de renovação de licenciamento de veículo, quanto o seguro obrigatório até o ano de 2021 e também eventuais multas. É importante que o veículo não tenha nenhum impedimento judicial ou administrativo. Caso o condutor seja flagrado com o veículo em situação irregular, sem o documento CRLV estar em dia, ele vai incorrer em uma fração gravíssima que prevê a penalidade de 7 pontos na carteira, além de multa no valor de R$ 293,47, bem como a retenção do veículo. Então, é importante que ele regularize essa situação e caso tenha qualquer dúvida, bem como queira consultar a situação do veículo, ele pode fazê-lo através do site www.transito.mg.gov.br. E lá também ele pode emitir o documento atualizado, assim como ele pode fazê-lo por meio do aplicativo CDT.